Se é, e mó pigaça, e o coque não está todo dia, nega, mas aca Mãe, acai, acai, acai Mãe, acai que gâcate, bebe ba гол, nega, eis em que boras, nega, os ganh blevos, nega, os ganh vonuuuu acai, acaiicano, eu amo mais waist, sim Por isso tá esquivando Me derriba trapa a pele, que da posse minha musculatura E nega esta droga com cita filme Me derriba trapa a pele, me nega Me derriba trapa a pele, me nega Me derriba trapa a pele, me nega, riba estel Me nega, viva chel, me nega Se saco da bacita e burri vel, me nega Me derriba trapa a pele, me nega, riba estel Me nega, viva chel, me nega Luchando duro Negar pra mim porquê da clá Puxando pra mim é que topa Tô cingua pra trás Me saco de tanto que não quero guardar Me progresso Me nota o ar e minha cabeça Me quer que tá clá Tá em oní, me quer que Fa minha fiva Um rosto Me da chel a nivel, posso dizer que tá tá Mi papel, ora que saco desganha na letra Me sorra tá atrapando que da rival Me derriba trapa a pele, me nega Me derriba trapa a pele, me nega Me derriba trapa a pele, me nega, riba estel Me nega, viva chel, me nega Me derriba trapa a pele, me nega Se saco de uma chel, tipo rebel, me nega Me derriba trapa a pele, me nega riba estel Me nega, viva chel, me nega Este é teu papel pra bom biba Droga nem caia de vida Digo que na cor é no poleap, é nega Mi quatro mil, mi pocinta Estou tudo com ovo e nem cansa, nem caia Nem caia de casa, não falta comida Pra que que eu pergunte, explica de me caça O arsenal e o de bateria Me dico sóro pra mim biba completo Pra pra ver riba quieto Sóro pra mim family, vou biba contento E vou gastar mi tempo Tempa por ele e a walk tem momento Que cabezo esse tá fresco Coração na lugar e seu polo tá preto Minha brome por devo Me derriba trapa a pele, me nega Me derriba trapa a pele, me nega Me derriba trapa a pele, me nega riba estel Me nega, viva chel, me nega Se saco de uma chel, tipo rebel, me nega Me derriba trapa a pele, me nega riba estel Me nega viva chel, me nega Me nega Me nega Me nega Me nega Me nega